Uma live da tropa Ei Vai cair lá no chão Vai pra mexer na terra Manda no resto das coisas Eu quero ir pra terra mamãe Só porque você ia botar o fogo na boca Pode? Bom dia, bom dia, bom dia A turminha Só ele devagar Pega ele, Javi Mãe, vou molhar ele, tá? Tá? Tá mãe? Ei, mas tá cheio de lama Tá mãe Vou molhar, tá? Olha o olho, o ouvido, o nariz Cuidado O cara dele Bidoca Olha as coisas ali atrás Do Javi Opa Opa Ai, 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 ai Eu quero ver vocês tudo Olha, olha, turma Aqui Aqui é... Bom dia, bom dia Tá bom, ele não pode nem correr Oh mamãe, que judiação Não Não, uma palhação E eu aqui O Javi O Javi O Javi tá fazendo o que? Tá bom, Taylo Tá sujo demais, ó Tem que jogar no Taylo, Dudu E não deixa ele jogar mesmo aí Fica lá, Taylo O Eduardo e o Javi Jogar a água E para que tá sujo Todo mundo Acabou a bateria Mostra pra carregar Ei, ei, ei Vamos ver se ele desce Desce não, queria fazer uma área nele Vai descer Cuidado pra ele não fazer a cair Deixa ele descer não, né? Não Bota pra bichinho descer Bota lá, Taylo Bota Mas tem que tirar essas coisas de perto Essas pedras, esses negócios aí Que essas pedras aí? Não são, não Oh, meu Deus Bota lá Na sombra Tem que jogar no Taylo mesmo Eu gostei Olha, tira esses matinhos que tá perto aí Ei, alegria Opa, tô Na boca Sim Não pode Sai da frente Não, não 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 Não, não Esse aqui não Esse aqui é o outro Não tem nenhuma Eu fico assim, joga Eu fico assim, joga Eu fico assim, joga Tá bom, pai Não, tá bom não Joga em você Cadê a vasilha pra pegar a água? Eu vou matar a vasilha aqui Eu fico assim Cadê a vasilha? Isso tá cheio de terra Tava jogando aqui na Na caixa Menino gosta de folia, né? Pode deixar na terra? Pode ou não pode? Pabllo 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 Olha na boca Bota na terra Lava a boca dele Devagar Eu vou rodando Isso, bota pra fora, meu filho Deixa ele botar na boca não, Blá Epa Mãe Oi, filho Tenta a gente lá pra mim Tá aqui, ó Fica de reserva aqui Vai bater na mão Meu iPhone é... Convidou atrás O quê? Convidou atrás Não sei Ele é 12 pro Max Olha a areia branca Pensa, coisa gostosa Brincar na areia, mamãe É, como dizem, né? Essa aqui vale a pena A criança só vive doente Bota na terra Bota na água Bota na lama Só não deixa botar na boca A criança não tem anticorpos Deixa ele na areia Deixa ele banhar na chuva Taylo, me pega aquela vasilha Ele vai botar água dentro Me pega Bota na boca não Não, bota na boca dele não Não, porque tá no seu carro Só se te amo Me pega Olha aí, ó Aê Ô Pablo A carne tá assada Ô Pablo Tá bom, Taylin Vai passar a mão na cabeça de terra Para de jogar água Bora Ai, se eu joga em mim mesmo Porque eu tô todo sujo Cadê, mamãe? Ê, ê, ê Vai 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 Não bate assim não Não pode bater, mamãe Diz pra esse menino Dá uns cascudos nele Dá, minha mamãe Ei, ei 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 Ô Taylo Mexe o bumbum Ô Taylo Mexe o bumbum Ô Eduardo Mexe o bumbum Olha, olha Deixa ele vai se arrastar Olha, não faz assim que vai lamar com a cara dele Ele vai achar pedras Bata Cuidado Deixa ele se arrastar Deixa ele ir até vocês Vai pro sol Olha, olha Essas coisas aí que eu disse Tira de perto Joga fora Essas pedras Tá por aí Deixa só a terrinha mesmo Cuidado a ver se não tem cabelo Não tem cabelo Deixa aí, depois bota Cazor de terra Olha aí, cara Olha aí O que é? Tijubina O que é? Jubina Vocês sabem o que é tijubina? Isso aí é lagarto Lagarto que a gente chama de Tijubina Tijubina Cadê? Tijubina A tijubina Cadê o amor da minha vida? Ei vida O que que é tijubina? Tijubina Tijubina é aquele lagarto verde que sai rodando assim na... Tijubina Olha, achou um negócio Tá na boca a terra Oh mamãe, esses meninos estão deixando eu comer areia Ah, bota lá na boca Não pode botar na boca Eles não botam em si a terra, eles procuram alguma coisinha pra botar Ele cava, né? É É, mas ainda bota na... Olha, bota lá na boca Sabe? Kylo Oi Foi sem querer porque eu morri Tu viu sim, tu tá voltando querendo Mãe, não era hoje que minha regula pulou, certo? Era ontem, quarta-feira O que foi, Grácia? Tem pai de trabalho Graças Minha avó vai voltar uma hora pra lá de novo, né? Olha lá, a Duca morou lá Ela tá passando umas férias pra lá As férias? É, porque o Lucas tá sem escola uma rueda Aí vem, aí o Elton, droga Ao invés de eu brincar com meus amigos, eu tô aqui trabalhando Tu não quer ir pro centro? Tu não quer ir pro centro? Por quê? Porque lá vai trabalhar do mesmo jeito Eu não disse que eu ia pra passar a célula lá no centro, mas tu eu volto? Pra trabalhar pra tia Eu disse Tu que não quis Então Então fica aí Que tu briga todo dia Tu sai todo dia Então, por isso mesmo Lá é isso, eu fica trabalhando Mas precisava estar falando Lá é de tudo Que tu tá trabalhando Ah, mas o Juaze tem que aprender a fazer alguma coisa na vida Ele já tá com 18 anos Grave, grave Só fui o viciado Grave, mais do que tudo Gostei, eu sou mais viciado do que Quem? Eu sou mais viciado do que Não tem nem celular, Blá Não tem o arco-íris Mas sai do céu e toda a gente tem as coisas É chuva, né? Mamãe Água A cara dele, Jesus Vou fazer mais dois, tá? Ah Ótimo Oi, Caio Pois é, as crianças estão só brincando aí, ó Fazendo Jogando água pra chuva Foi, fogo apagou Foi, Javi? Não Botei mais carvão Não deixou nem a carne assar Primeira E já botou carvão Para aqui do azar Na cara dele é assim não, senhor Viu, Lili? Peraí Aqueles Aqueles Que saem Ficam de casa E saem Ficam a cara Ficam de casa Ela pegou de novo 11 horas Joga assim não, Tyler Deixa eu botar na boca Ah, ah, ah Não? Ó Não pode Vem cá, mamãe Vem Ó Ó Vai vai chuva chove meu Deus derraguer moioneiro moioneitos cuidado com esse menino eu jogava na cara dele ai ô caciga tem um presente só no menino? tô oi 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 povo é porque eu tô drogando a roupa que eu lavei antes de ontem ai eu tenho que deixar eles ali brincando enquanto eu cuido aqui, entenderam? é o jeito tu já viu aqui doardo? aqui tem água ô taylor ô doardo ô se ele cai ai de boca na areia olha esse negócio ai esse osso não quer pegar tira ele do sol, bota ele pra sombra a eita vai sombra ô ô ô ô ô ô ô ô anda, anda, anda ate oIT ô ô o Mu ô ô muito bonito pra brincadeirinha, hein? Olha, tem o fiapinho de madeira bem aí, ó, de mato aí. Não é pegado lá. Tá fazendo o que no sol, rapaz? Sai do sol, seu zinho. É. E tu, olha como é. Sai do sol. Eu gostei do maldé. Gostei o macaco. É, tia, tia. Gostei o macaco. E o tia exílio? Ele vai igual ao gato. É nada, ele faz igual ao gato espirrando. Tem um que fazer. Valdessa. Ah, não. Ah, você também, ó. Valdessa. Ah, tia. Valdessa. Gostei do sol, Branquelo. Ah, tia. Vamos lá. Não, não. Vai. Só sentando lá. Cadê? Quero ver se tu pega agora, mãe Eu não quero saber de pegar não, eu quero saber dessa carne assada Então, quero ver se tu não nasce agora Onde está? Cadê quantas horas que eu estou aqui? Uma hora, quase duas Ele quer envelhar no balde, não é não? Amor Vai botar na boca Eu lavo para eu saber Olha a criança Carlos Eduardo Mamãe, eu quero dar um beijo Quieta Ele está na direção do rabinho Está vendo que o rabinho gosta de banhar? Eu não quero nem ficar com a gente Vamos ficar direto Está vendo que ele quer ser cascão? Cascãozinho Amor da minha vida Já quer, estou doido Vai levar o muro Não vou dizer mais nadinha Até aqui, olha Está teimando? Está teimando? Ainda vai teimar de novo? Não, porque eu posso ir abaixo Pois peça desculpa e para Já está Tem que desviar Não, vem para casa Empogê não para, Thay Porque tu quer levar uns cascudos, né? A boca dele, a boca dele Mamãe, ele está afogado, mamãe Para, Thay Faz não Eita, mano Está aparecendo o corpo Comparação, sem noção Do esqueleto humano Tchau, pessoal Outra hora nós aparece de novo Tchau